Obrigada Sr. Presidente, segunda hoje, primeira sobre este tema. Apenas para esclarecer alguns fatos, desfazer alguns mitos e alguma demagogia também. Não vale a pena vir dizer que o Bloco de Esquerda quer acabar com os contratos com as escolas de ensino artístico. Aliás, comecei a minha intervenção a semana passada sobre contratos de associação a dizer o seguinte, assino artístico é educação, assino artístico é educação. O Bloco de Esquerda defende estes contratos, quem os atacou foi o Governo da Direita, não vale a pena virem com essa conversa, ninguém acredita nisso, sobretudo as escolas não acreditam nisso, porque as escolas sabem quem é que esteve ao seu lado a defender nas horas de maior dificuldade, sabem quem é que esteve ao lado dos professores, quem é que esteve ao lado dos alunos, enquanto o Governo da Direita fazia suspender as transferências que era preciso fazer para o ensino artístico. Outra coisa que não vale a pena tentar dizer é que estava tudo bem, estamos a ser abusivamente culpados de um azar, porque aqui a questão é a seguinte, quando os azares se sucedem nós começamos a desconfiar se eles não seriam intencionais em vez de apenas má sorte. Quando as escolas de ensino artístico vêm dizer ao segundo ano consecutivo que a Digeste instruiu mal os processos e o Governo sabe que a Digeste está a instruir mal os processos e que por causa disso as escolas não estão a receber o dinheiro, não estão a pagar aos professores, os professores estão com salários em atraso, há alunos de ensino articulado que estão a sair do sistema, alunos que estavam a estudar no ensino articulado e que estão a perder as capacidades que queriam adquirir, estão a perder o ensino que queriam ter por causa dos atrasos nas transferências. O Governo sabe que isto acontece e não faz nada porquê. Será que é porque dá jeito? Dá jeito pagar uns meses depois, ainda que seja à custa dos salários dos professores? Deu jeito poupar estes milhões e não fazer as transferências para as escolas de ensino artístico? Porque é que durante dois anos seguidos o Governo nunca quis saber porque é que a Digeste estava a instruir mal os processos? E em dois meses o atual Ministro da Educação já foi chamar à responsabilidade o Diretor da de Geste por aquilo que fez as escolas de ensino artístico. Houve ou não cumplicidade e melhor, houve ou não intenção na destruição das escolas de ensino artístico com um preço elevadíssimo para a vida dos professores e destes alunos. Obrigado, Sra. Deputada.